O que é a fuga de Davi e o pecado de Absalão? Este capítulo narra os acontecimentos posteriores à fuga de Davi e o pecado de Absalão. É visto como Aitofel dá conselhos a Absalão e como Deus, por meio de Uzai, neutraliza o plano de Aitofel. Sem dúvida, a maioria dos personagens deste capítulo, das pessoas deste capítulo, deixam lições como hospitalidade, proteção, fidelidade, entre outros. Mas o que predomina nesta parte, além do extenso argumento que Uzai apresentou a Absalão para desencorajá-lo de seguir o plano de Aitofel, é a consequência de guardar rancor, rancor no coração e não deixar que Deus derrame sabiamente seus julgamentos. Tal atitude é vista em Aitofel. Aitofel, além de ter gerado um filho que estava na lista dos valentes de Davi, era avô de Batseba, esposa de Urias. Também serviu como conselheiro de Davi. Vale ressaltar que, de acordo com as descrições, Aitofel era um homem velho comparado a Absalão. É possível que, por essa razão, seu conselho era valorizado como se fosse a palavra de Deus. No entanto, tais conselhos não eram nunca enviados por Deus. Aparentemente, Davi teminha que Aitofel participasse na disputa entre Absalão e ele, porque ele era um bom estrategista militar. Por essa razão, a resposta divina ao pedido de Davi foi enviar Uzai para contrariar o conselho de Aitofel. Aitofel tinha se deixado levar pelo rancor em relação a Davi, por ter agido de tal forma em relação a sua neta Batseba. Esse conselho estava cheio de rancor e tinha como único propósito tirar a vida do ungido do Senhor. Davi agiu de forma muito diferente quando Saúl o perseguia para matá-lo e, apesar de ter tido a oportunidade de matá-lo, não o fez, porque entendia que era Deus quem fazia um juízo justo. Além disso, comparando os conselhos de Aitofel e Uzai, uma pequena, mas significativa diferença pode ser observada. Uzai dirige a ação a Absalão, preparando para a batalha, enquanto Aitofel, em sete ocasiões, é empoderado pelo plano, sendo ele o ator principal, dizendo eu escolherei, eu levantarei, eu seguirei, eu cairei, eu assustarei, eu matarei e eu farei. Não há dúvida que Aitofel queria matar Davi. E mais, a astúcia de Aitofel tenta envolver Apsalão efetivamente para fazer parte na morte de seu pai. No entanto, por trás de tudo isso, Deus estava lá para proteger o seu filho das mãos de um estrategista que, embora fosse atencioso, estava longe da vontade de Deus. Então, depois que seu plano, seu conselho não foi seguido, ele não viu outra solução a não ser tirar a própria vida e fez exatamente isso. Portanto, amigos, ao ler este capítulo, é digno reforçar nossa confiança nos planos de Deus. Enquanto estivermos nesta terra, o mal se esconderá com muitos planos contra nós. Mas a fidelidade de Deus estará presente para impedir as artimanhas satânicas. Lembre-se, mesmo que o mundo esteja contra você, a providência divina está ao seu favor. E isso é mais do que suficiente. Apenas tenha fé. Que Deus abençoe você e a sua família.